Graça e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui um pouco a respeito de conselho. De um bom conselho. Não qualquer tipo de conselho, um bom conselho. Você já ouviu um bom conselho na sua vida que te ajudou muito e evitou muitas frustrações na sua vida? Eu já, e já me ajudou bastante. Um bom conselho a gente leva para a vida inteira. Você já ouviu aquela famosa frase feita que diz assim Se conselho fosse bom, não dava, vendia. Pois é, talvez o autor ou a autora dessa frase já estava frustrado ou frustrada com alguma opinião, com opiniões erradas. Pessoas que se trometiam na vida dele ou dela, talvez um modo de pensar meu que fez com que ele se decepcionasse opiniões que não ajudaram em nada na vida dele ou dela talvez foi por isso que ele criou essa frase Mas nem tudo que é vendido é bom E muitas vezes aquilo que é de graça é melhor ainda É muito melhor do que aquilo que é vendido A palavra do Senhor diz De graça recebei e de graça dai Olha que coisa linda e maravilhosa Então os conselhos são maravilhosos para as nossas vidas Eles não são bons Eles são maravilhosos Vindo de uma pessoa sábia Que evita muitos erros e decepções nas nossas vidas Os nossos primeiros mentores Os nossos primeiros conselheiros Foram os nossos pais Que nos ensinou muitas coisas E quantas vezes pessoas não ouviram o conselho do pai ou de uma mãe E se decepcionaram Nossos primeiros mentores foram eles Ouça o conselho, analise ele E pratique Olha o que fala a palavra do Senhor No livro de provérbios No capítulo 19 No verso 20 Está dizendo assim O que isso quer dizer? Existem muitos propósitos nos nossos corações Mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso Muitas vezes pensamos e falamos Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Temos esse projeto Ou temos aquele outro projeto Mas a Bíblia fala Busque o conselho De alguém que possa te ajudar Não alguém que possa te atrapalhar Alguém que possa te ajudar Precisamos de bons mentores nas nossas vidas Precisamos de bons conselheiros nas nossas vidas E o primeiro e o mais importante conselheiro É o Senhor Jesus Esse pode te ajudar em todas as horas Em todos os momentos É só pedir É só conversar com ele Em nome de Jesus Ele irá te aconselhar Ele irá te ajudar Amém? Eu quero orar pela tua vida Querido Deus e Pai Todo-Poderoso Abençoa Senhor Meu irmão Abençoa minha irmã Que está ouvindo E vendo Meu Deus Essa mensagem Que ele possa receber bons conselhos Ó Deus E aproveitar Em nome do Senhor Jesus Cristo Na vida deles Coloca na vida dessa pessoa Senhor Em nome de Jesus Pessoas sábias Ó Deus Que possam ajudá-los Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Dê a direção Para cada um Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Fiquem todos na paz Fiquem todos com Deus